Oi gente, eu vim aqui fazer uma receitinha com você, olhei algumas receitas na internet e muitas coisas eu não tinha, então eu peguei o que eu tinha para fazer do meu jeito. Tá aqui gente, olha, eu tinha dois, a metade, um peito de frango, né, metade de um lado e metade do outro, aí eu cortei bem fino assim, tá vendo, olha, vou fazer peito de frango empanado, então eu cortei mais fino que eu pude, tá vendo, e deu aqui algumas fatias, acho que foram cinco, cinco fatias. Agora eu vou rechear isso aqui e vou fritar, tô pensando se em pano ainda ou não. Então tá aqui, ó, o peito do frango, eu vou fritar meu e assar, mas eu vou resolver fritar, tá aqui e eu vou fazer, eu vou colocar nesse que eu tinha comprado, ó, cheddar, vocês viram na comprinha, né, é, requeijão cremoso sabor cheddar, que eu vou colocar aqui no meio e vou fazer um molho para jogar por cima e eu achei aqui também, tava na geladeira, esse, é, tipo salame, é, como que fala? Não é presunto isso aqui não, isso aqui é salame, como é que fala, gente? Ai, esqueci o nome, defumado, gente, lembrei que, aqui que eu vou fazer, já temperei aqui com aquele tempero verde que vocês viram, tempero caseiro, que eu comprei, eu não fiz, eu vou fazer ainda, tá aqui, ó, o resto que eu tenho tempero caseiro e aqui eu vou colocar aqui essa fatia aqui no centro, que eu vou enrolar depois, vou fazer um e depois eu faço outro, vocês verem, ó, coloquei aqui, pode colocar presunto, mussarelo, o que vocês quiserem, mas eu vou colocar isso daqui, vou colocar aqui o meu cheddar, isso aqui, na verdade, é um requeijão, né, o sabor cheddar, eu vou colocar aqui no meio, olha. Aqui, fica muito bom isso. Agora, eu vou já enrolar, vou colocar um pouquinho de tomate. Aqui, fica muito bom isso aqui. O molho bem que a gente vai fritar e ver o que dá, né, gente, vamos ver se vai dar certo esse negócio ou não, eu vou montar, né, vou colocar aqui e ver. Enquanto frita aqui, eu vou fazer um molho pra jogar por cima aqui, um molho simples mesmo, com tomate, tá? Vamos lá fazer o molho, tá? O óleo, um pouco de óleo, um pouco de corante pra ficar um pouco vermelhinho. Aí, ela tá fritando. Enquanto frita aqui, eu faço um molho aqui pra jogar por cima. Vamos aqui fazer esse óleo, soltar a cor deles, né, ele fica cru, fica frio. Eu vou fritar agora, cebola. Pronto. Então, cebola. Eu vou dar uma fritadinha também pra que o sabor saia. Tomate agora. E vou colocar... Um pouco de molho pronto. E vou colocar também azeitona. Quarta-feira. Parabén. Parabén. Eu tenho um pouquinho de água, gente, em cima de cada um, pra não ficar macio, tá? Cozinhar, mesmo tempo que frita. Vou colocar um pouquinho de água aqui nesse molho também, ó, pra ele ficar mais líquido, pra ele ficar bem grosso. E temperar, né? Tá aqui o tempero caseiro, que ele tá sem tempero. Agora ele vai ficar bem temperadinho. Fora que o azeitão também já dá um gostinho, né? Salgadinho também. Aqui está, gente. Agora eu vou abrir, vou ver como que tá, se ficou cozidinho, né? Vou colocar aquele molho por cima, viu? Vamos agora separar aqui um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Oi gente, bora fazer um caldinho de feijão nesse frio. Vamos lá, vamos começar já batendo já. Vou colocar umas 3 ou 4 conchas de feijão no liquidificador. Tchau.